A CIDADE NO BRASIL O olhar pro alto tinha o céu, mas não era azul No cansaço de tentar, quis desistir Se é coragem, eu não sei Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência E um dia desistiu, quis terminar Só mais um gole e duas linhas horizontais Sem a menor pressa Calculadamente Depois do erro A redenção Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Tenta achar que não é sintomal Exercita a paciência Guarda os pulsos pro final Saída de emergência Assistita a paciência Tenta achar que não é o que estivesse A data진ã E um dia desistir Tenta achar que nós ficam mal Exercita a paciência Bota os pulsos pro final Sai da emergência Tenta achar que nós ficam mal Exercita a paciência Bota os pulsos pro final Sai da emergência Sai da emergência Sai da emergência Sai da emergência Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto